Código de Erro 502, Will Bank. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo eu falo do código de erro 502, tá bom? O que tá acontecendo ao tentar logar no aplicativo do Will Bank e algumas maneiras de solucionar esse problema. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre pra facilitar a você. Então galera, eu vou explicar primeiro esse erro. Esse é o código de erro 502. Na maioria das vezes é um erro de instabilidade do aplicativo. Ou seja, não é um erro somente pra você, tá bom? É um erro geral, todo mundo tá com o mesmo problema. Então eu vou passar alguns procedimentos caso eu já tenha voltado pra maioria e pra você não tenha voltado, tá bom? Que na maioria das vezes é só esperar essa estabilidade passar. Então a primeira coisa que você vai fazer é clicar na Play Store e verificar se existe alguma atualização de correção, tá bom? Então na barra de pesquisa vai digitar o Will Bank e vai verificar aqui ao lado se aparece a opção de atualizar, tá? No caso, somente abrir. Então não tem nenhuma atualização, tá? De correção no momento. Segundo passo é você ir nas configurações do seu aparelho. Vai escolher a opção aplicativos, tá? Ou apps, depende do seu aparelho. E clicar em gerenciar apps. Vai procurar o aplicativo do Will Bank, tá? Então nas configurações do aplicativo, tá? Você pode clicar aqui embaixo em limpar dados. E limpar o cache. Caso eu já tenha voltado pra todo mundo, essas opções podem solucionar pra você, tá? Atualizar o aplicativo e limpar o cache aqui do aplicativo do Will Bank, tá? Caso eu não tenha solucionado, vou deixar aqui embaixo os canais de comunicação, tá? Da Will Bank. É muito importante, caso tenha sido uma estabilidade, na maioria das vezes volta, tá? Ou volta normalmente, ou você fazendo esses procedimentos. Caso eu não volte, tá? Fazendo esses procedimentos básicos, você precisa entrar em contato com o suporte da Will Bank. É isso, galera. Qual solução resolveu no seu caso? Esperou ou fez algum procedimento básico aqui pra solucionar esse problema? Coloca aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu! Fiquem com Deus.